Tenho razão, vou te contar, a mulher que eu mais amava foi-se embora e me deixou. Quando a encontrar, vou me ligar, chorei, não devo perdoar, só de chorar, chora, não adianta ela chorar. Tenho mesmo que me desabafar, mulher que engana o homem, não deve ter perdão, por isso eu digo que tenho razão. Tenho mesmo que me desabafar, mulher que engana o homem. Tenho razão, vou te contar, a mulher que eu mais amava foi-se embora Quem me deixou, quando a encontrar, vou me ligar, chorei, não devo perdoar, pode chorar, chora.